Olá, estudante da EJA, estágio 4, tudo bem? Eu sou a professora Simone, estou aqui para acompanhar vocês em mais uma aula do componente história. Essa aula é um pouco especial, porque ela é uma aula que vai falar um pouco do passado, mas também um pouco do presente. É uma aula sobre renascimento, é uma aula também sobre tecnologias. O título da nossa aula vai ser o Renascimento Cultural, como a ciência e o conhecimento modificaram as relações sociais. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a origem da ciência e de como a ciência é importantíssima para as relações humanas. Elas são transformadoras e são potenciais para melhorar a nossa vida. Vamos seguir um pouquinho aqui para clarear as nossas ideias do que é esse renascimento. Então, é uma aula que a gente vai aprender a identificar quais são as ideias principais, as características, os artistas e as obras desse renascimento. Artistas e obras, professora, exatamente. Artistas e obras. É um movimento que, apesar de científico, ele também, ele é, na verdade, nem também, né, ele começa no mundo das artes, né, daí fazer essa relação com vocês. Influenciou muito na literatura, na política, né, mudou a nossa forma de pensar e agir o mundo, né, principalmente a partir do momento que os outros povos tiveram contato com os povos europeus. E aí a gente vai falar um pouco, né, do que foi possível fazer nessa época da história. Vou começar aqui com essas perguntinhas e mostrando para vocês essa imagem desse livro que tá aqui, ó, o Código da Vinte. Foi um livro polêmico na época que ele foi lançado, o filme também, por conta da discussão que fazia, né, fala um pouco da origem aí do cristianismo, né, das relações entre a questão da religião e a produção do conhecimento, mas, sobretudo, fala desse artista aqui, ó, o Leonardo da Vinte, que surgiu nessa época, na época do renascimento cultural, né, dos séculos 15, ou melhor, dos séculos 14, ao século 16, que é o que a gente vai aprender nessa aula. E aí algumas perguntinhas para você. Você já assistiu a esse filme ou leu esse livro, o Código da Vinte? E essa palavra renascimento, você já ouviu falar dela? Imagina o que é que isso significa, né, quando você ouve a palavra renascimento, né, renascimento. O que será que está falando? Ciência e arte. Você consegue ver uma ligação entre essas áreas do conhecimento? Acredite, elas têm tudo a ver. Vamos voltar um pouco na história para responder essas perguntas? Vamos seguir aqui. Primeiro, eu quero que vocês observem essas duas pinturas. Aqui, ó, à sua esquerda do vídeo, essa imagem, ela está pintada numa igreja chamada Capela Sistina, no Vaticano, lá onde o Papa vive, certo? O nome dessa pintura é A Criação de Adão. Ela foi feita por Michelangelo. Então, aqui mostra o momento que Deus criou o primeiro homem, Adão, né, de acordo com a tradição religiosa aí do cristianismo. Então, é o artista Michelangelo representando como teria sido esse momento. E aqui, à sua direita do vídeo, uma imagem chamada Homem Vitruviano. Observe que nessa imagem, mostra aqui, ó, todos os elementos, digamos assim, das articulações humanas, né, formando aqui esse símbolo, né, que é como se fosse um pentagrama, né, uma imagem de uma estrela de cinco pontas, né. Essa pintura foi feita por Leonardo da Vinci, né, e aqui ele procurava formas perfeitas, né, matematicamente perfeitas de representar um corpo humano. Então, observe, o Leonardo da Vinci era um inventor, mas que utilizava da pintura para tentar aí fazer, digamos assim, essa escultura humana perfeita. Observe aqui também, ó, nas características dos detalhes, né, dos miudinhos da pintura do Michelangelo. Também é um corpo humano de formas perfeitas. Mas vamos parar para pensar aqui, né, por que que essa coisa tão impactante com essa perfeição física do corpo humano? Observe que isso tá relacionado à ideia aí, ó, de renascer, de renascimento. Vamos ler o texto aqui e descobrir o que é que significa renascimento? Vamos lá, ó. Renascimento, renascença ou renascentismo são termos que identificam o período da história da Europa entre meados do século XIV e o fim do século XVI. É uma época marcada por grandes transformações científicas, culturais, políticas e religiosas. Marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É chamada Renascença por valorizar aspectos das culturas grega e romana, a Antiguidade Clássica. E que aspectos eram esses que eles valorizavam? Exatamente a perfeição humana, né, a busca constante pela perfeição humana. Principalmente a perfeição física dos corpos humanos, né. Por isso que hoje a gente tem um pouquinho aí dessa coisa do culto ao corpo, né, o corpo bonito, né, tem que tá malhado, tem que tá sarado, né. De onde vem isso? Vem dessa característica aqui do renascimento. O renascimento também marca essas ideias que tá aparecendo aqui pra vocês e é onde eu tô destacando com o meu laserzinho aí vermelho, né. O humanismo, o naturalismo, o antropocentrismo, o racionalismo e a ideia de universalidade. Eita, professora, deu um nó na minha cabeça. O que é que isso significa? Essas palavras aí, difícil, todo, complicada, dá até engasgo de falar, ó, antropocentrismo, né. Essas ideias, humanismo, naturalismo, antropocentrismo, racionalismo e universalidade, significam, de maneiras gerais, essas três coisas aqui. Colocam o homem como o centro das coisas. Até o surgimento do renascimento cultural, o mundo era dividido assim, ó. Deus, o diabo, o céu, o inferno. E nós aqui na Terra, a serviço de Deus ou do diabo. Quando surgiu o renascimento, ou melhor, quando renasceu, né, essa cultura grega clássica, né, no século XIV, XV da Europa, essa relação já não era mais tão assim, né. Porque e eu, homem, e eu, ser humano, aonde fico no meio disso tudo, né. E a ideia lá do livre-arbítrio, tá onde? E aí passa a ter o homem como o centro das coisas, né. Desses questionamentos, né, da origem, da vida, do universo, né. A Terra é redonda, a Terra é quadrada, a Terra é plana. Eram discussões que passaram a existir. Por que que a maçã cai? É um fenômeno físico-químico, né? Ou é um fenômeno natural? Ou é um fenômeno divino, né, o fato da maçã despencar? É da macieira, né? Então, assim, eram questões que a humanidade se fazia. Por isso, a partir do século XIV e do renascimento cultural, uma das primeiras discussões que foi feita foi essa relação, né, entre antropocentrismo, né, o homem é o centro de todas as coisas, e o teocentrismo, Deus é o centro de todas as coisas. Observe, gente, que essas ideias até hoje existem. E elas convivem juntas. Porque o tempo todo nós estamos nos questionando sobre essas origens. Não é isso? Então, aqui não era diferente. Agora, aqui, vamos dizer assim, é o surgimento desses questionamentos. Principalmente na Europa. Um outro ponto dessas características é que, assim, ó, a partir desse momento da história, os fenômenos da natureza passaram a ser explicados a partir de causas inteligíveis e não religiosas. ou seja, pela lógica. Se uma maçã caiu da macieira, qual foi o motivo? Não é mais apenas a questão da vontade divina. Há também uma explicação biológica, uma explicação física, uma explicação química, uma explicação natural para que a maçã se desprenda da macieira. A partir desse momento na história, as pessoas passaram a investigar a parte biológica do funcionamento da humanidade, a parte física dos fenômenos da natureza. Foi algo que passou a interessar o humano. E isso foi interferir em todas as relações da vida da pessoa. Vou fazer uma explicação com algo do hoje. Porque se sabe que ao lavar as mãos, evita aí 60% do contágio da COVID. Ao lavar as mãos com água e sabão e usar máscara e álcool em gel, evita-se 90% do contágio exatamente pela explicação lógica, inteligível de responder aos problemas da humanidade. Ou seja, a tal da ciência. É para isso que a ciência serve. Dá respostas inteligíveis, ou seja, respostas racionais. Por isso que eu chamei a atenção da explicação lógica das coisas, que começou aí com o advento do renascimento cultural. Uma outra questão importante sobre esse tal desse renascimento cultural é que assim, essas coisas que existem no mundo, todas elas, poderiam ser aprendidas por qualquer pessoa. Os renascentistas acreditavam que as pessoas poderiam aprender e saber tudo o que se conhecia. Ou seja, o conhecimento passou a ser acessível. Até essa época da história, o conhecimento não era de acesso a todos. Nem todo mundo podia abrir a Bíblia, por exemplo, e ler. Sabiam disso? Primeiro porque não sabia. Não era todo mundo que podia aprender a ler e escrever. Mas, com o renascimento, essa ideia de universalidade é exatamente isso. Que o conhecimento é acessível a todos. E que todos têm o direito de ter acesso a esse conhecimento. Um dado importante, gente, a escola começa aqui. E essa é a importância da escola. Vamos seguir o que tem mais coisa aí para vocês descobrirem. Como eu disse a vocês, esse movimento, ele começa com a arte. Olha, professor, eu sempre achei que toda a grande revolução da humanidade era feita pela tecnologia. Nada disso, é pela arte. Toda a grande mudança histórica começa sempre lá com o povo problemático, aquele povo doido chamado artista. Esses artistas do renascimento, eles passaram a representar o mundo de uma nova maneira. Lembra lá o primeiro quadro que eu mostrei para vocês, a criação de Adão? Observe que ali representou seres humanos parecidos com os europeus. Só que com os corpos, como a gente diz hoje, Saradão. Porque naquela época o corpo era perfeito, era a perfeição divina. Então, ele tinha que ser desenhado o mais bonito possível. E não só a relação dessa representação do corpo humano, mas a própria forma de representar até a natureza. Surgiu esse movimento chamado Renascimento na cidade de Florença, na Itália, que era uma região de forte poder político, econômico, cultural e religioso. Por isso que eu chamei a atenção de vocês, essa ideia do homem ser o centro de todas as coisas, que a gente chama de antropocentrismo, e Deus ser o centro de todas as coisas, que é o que a gente chama de teocentrismo, sempre existiram. E existe até hoje esse conflito. A religião participa das relações artísticas, culturais, econômicas, políticas, desde lá os tempos mais antigos até a atualidade. Um movimento como esse precisava de dinheiro, então não ia acontecer na cidade mais pobre do mundo. Aconteceu na cidade mais rica do mundo, que naquela época era a Florença. E observe que era uma região que tinha forte poder político, econômico e cultural, ou seja, era a top aí nesses quesitos, e ó que tinha grana para bancar. É importante chamar a atenção disso de vocês. Toda grande transformação tecnológica para ser impulsionada precisa movimentar a economia, movimentar as relações políticas também. As grandes transformações tecnológicas da humanidade envolvem toda a sociedade, não envolve só um grupo não. Envolve toda a sociedade para que isso impulsione e realmente faça a grande virada cultural, econômica e tecnológica que revoluções como essa permitem. Os principais representantes na pintura desse movimento que a gente chama Renascimento Cultural, que vai buscar inspiração lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, e que tem essas características que eu ensinei aqui para vocês, de antropocentrismo, o homem ser o centro das coisas, passar a explicar os movimentos e os fenômenos naturais a partir de explicações inteligíveis, ou seja, explicações racionais, o uso da lógica, quem foram os primeiros artistas, e que são até hoje os mais conhecidos desse movimento. A gente tem aqui o Botticelli, o Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Eita, professora, parecem as tartarugas ninjas, exatamente. Esse desenho, Tartarugas Ninjas, utiliza o nome desses artistas como uma espécie de homenagem a eles, exatamente mostrando o quão importante eles foram para mudar a forma de pensar da humanidade naquele momento histórico. E que tem, como vocês estão vendo aí ao longo da aula, impactos e implicações até hoje. Seria do mundo sem a arte, não é? Aí eu trouxe esse pequeno vídeo para vocês que mostra essas obras e esses artistas e o porquê que elas eram tão impactantes naquele período dos séculos XIV ao XVI. Eu vou fazer a narração do vídeo, porque ele só tem a legenda, e aí fazendo a narração vocês acompanham melhor. Vamos lá? O Renascimento foi um dos mais importantes períodos artísticos da história. Também chamado Renascença, o Renascimento durou cerca de 300 anos. O movimento começou por volta do século XIV na Itália e marcou a revalorização das referências da Antiguidade Clássica, especialmente da cultura grega e romana. O Renascimento trouxe para a arte o interesse pelo humano e pela razão, em contraposição às ideias medievais marcadas pela religiosidade e pelo misticismo. O mundo ganhava uma concepção antropocêntrica, o homem no centro. Mesmo assim, diversos elementos religiosos foram mantidos. Então, aí dá para vocês uma noçãozinha e um gostinho do que foi esse Renascimento. E aí a gente vai ver as dez obras mais importantes. O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que é o desenho que comprova esse interesse pela figura humana, que é criado em 1490, buscando as formas harmônicas, perfeitas, do corpo humano. A Escola de Atenas, que é de Rafael Sanzio, que é um afresco tido como essa obra dessa personificação, dessas ideias que reúne todo esse conhecimento. Imagina aí os filósofos gregos, principalmente Platão e Aristóteles, de onde vinha esse conhecimento todo. O Teto da Capela Sistina, de Michelangelo, que são os afrescos que eles faziam, contando passagens do Velho Testamento. A pintura Criação de Adão mostra essa tentativa de conciliar a razão e a fé. A Monalisa, do Leonardo da Vinci, que é o quadro mais famoso até hoje, que retrata essa história. Foi uma pintura encomendada pelo marido dela e que mostra o poder da burguesia, que era uma classe social que patrocinava esses artistas. O Nascimento da Vênus, de Botticelli, que retrata a deusa romana do amor, que promoveu essa revolução. O Botticelli foi o primeiro a pintar elementos misturando o mito fora do cristianismo. A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, que mostra a última refeição de Jesus com seus 12 apóstolos. A pintura chama a atenção porque usa técnicas de sombra, de tridimensional. A Pietá, de Michelangelo, que é uma escultura que retrata o luto de uma mãe ao ver seu filho morto no colo. Alguns dizem que essa é a representação de Maria durante a morte de Jesus na cruz. O David, de Michelangelo, que mostra uma escultura de mais de 5 metros representando o momento em que David derrubou o gigante Golias. Essa peça também é inspirada na figura de Hércules, na mitologia grega. A Assunção da Virgem é uma outra obra que mostra o momento que Maria teria sido levada aos céus pelos querubins. É um dos mais importantes movimentos dos artistas dessa escola em Veneza, na Itália. O Beijo de Judas, que a obra mostra a tensão entre o momento em que Judas trairia Jesus, considerada pelos especialistas um gênio do Renascimento, e que foi pintando outras obras. E durante muito século, a influência desse movimento foi sentida na arte, na cultura e na ciência, e modificou isso para sempre, a forma como nós, seres humanos, nos relacionamos com o mundo. Então, observe aí que há toda uma discussão do homem, da humanidade, ser o centro das coisas, mas observe que dialogando com aquela religiosidade que existia naquele período. O conflito aí entre razão e religião é presente e impacta até os dias atuais. Vamos seguindo aqui na nossa aula. Na literatura e na política, um dos maiores influenciadores desse movimento chama-se Nicolau Maquiavel. Vocês já devem ter ouvido a expressão, aquela moça, aquele rapaz, são maquiavélicos. De onde vem essa expressão? É como se maquiavélico fosse uma coisa, até mal. Mas, na verdade, maquiavélico significa que é uma pessoa que atina, para para pensar, para raciocinar, antes de agir, não faz as coisas pelo impulso, faz as coisas com lógica, com racionalidade. Daí que vem a expressão maquiavélico. Então, Nicolau Maquiavel, esse rapazinho aqui representado nessa pintura, ele era um escritor, ele trabalhava para uma família em Florença, chamada Família Médici, que era a família mais influente da cidade. E Maquiavel, ele era um filósofo, também, que escrevia sobre política. O livro dele mais famoso, eu trouxe aqui uma representação do que seria a capa original, é o livro O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel escreve como a família de Médici deveria governar a cidade de Florença. E aí ele tem uma passagem do livro que diz assim, o bom governante tem a destreza de uma raposa e a força de um leão. Ou seja, a astúcia, o tino, a inteligência de uma raposa, que a raposa é para aprisionar a sua presa, ela não sai correndo atrás, que na doida não, e ataca a presa não. Ela para, ela observa o ambiente, até dominar e conquistar a sua presa. Então, era uma metáfora que Maquiavel dizia, olha, o governante precisa ser inteligente e perspicaz. A tal da racionalidade o governante precisa ter. E a força de um leão é que em determinados momentos é preciso agir com essa força, para o bem governar, para a arte do bem governar. E aí Maquiavel escreveu essas recomendações à família de Médici nesse livro, O Príncipe, que está aqui, uma representação, uma fonte histórica original de como era a capa desse livro. Hoje você encontra esses livros, gente, até em banca de jornal. Na época aqui não, era uma coisa feita para os nobres, para os reis, para os políticos. Mas hoje, até na banca do jornal, você encontra aí O Príncipe de Maquiavel. E é um livro facinho de ler, gente, pequenininho assim, um livrinho de bolso. E ele dá recomendações importantes de como exercer uma boa liderança. até porque quando ele fala como um bom governante deve agir, ele está falando exatamente disso, de como ser um líder. Então, o principal destaque aí para a literatura renascentista vai para o Nicolau Maquiavel, que é o fundador do pensamento político moderno. Acredite, muitos dos nossos governantes têm esse livrinho aí de cabeceira. Certo? Fica a dica. Vamos seguindo aqui. Nessa época do Renascimento, tem algumas curiosidades. E aí eu trouxe umas imagens para explicar para vocês por que mudou a forma da gente pensar e agir. Até essas discussões, quem é o centro? Deus ou o homem? Havia um pensamento de que o mundo era o universo, era geocêntrico. Ou seja, a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas, inclusive o Sol, girava ao redor da Terra. Normalmente a gente brinca assim na rua, está pensando que é o Sol, é fulano, que eu giro em torno de você? Porque isso está nessa explicação aqui, do heliocentrismo, que é a representação do Sol como o centro do universo. Um dos mais importantes estudiosos desse período foram Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Eles trazem uma explicação nova. Acreditava-se que a Terra era plana, era um plano, sabe? Uma bolachona. Que a Terra era achatada assim, nesse formato, assim achatada. E que a Terra, o planeta Terra era o centro. Nada mais existia de importante que não fosse o planeta Terra. Nicolau Copérnico pegou uns livros antigos, por isso que aquela pintura lá, que eu mostrei no vídeo, da escola de Atenas, tinham umas pessoas lá, na Grécia Antiga, chamada Pitágoras, o próprio Platão, o próprio Aristóteles, que lá na Grécia Antiga já dizia que o Sol era o centro do universo e que o planeta girava em torno do Sol. Que o Sol é a origem da vida, no sentido de que ele aquece. Imagine um mundo sem Sol. Impossível na escuridão. Até para quem acredita na própria ideia da religião, e no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o escuro, o vazio, e aí, de repente, haja luz, houve luz. Então, assim, observe que ao falar de renascimento cultural, do exercício, da lógica, da razão, do homem ser o centro do universo, não há um deslocamento do pensamento religioso, não tem distanciamento aí. Os dois conhecimentos, o religioso e o científico, eles vão dialogando para produzir novas formas de pensar e de agir. E aí, por isso, a teoria do heliocentrismo fazer sentido muito mais do que a teoria do geocentrismo. É a mesma coisa hoje, gente. Tem gente aí falando que a Terra é plana, novamente, quando já se tem milhares de provas de que a Terra não é plana. E aí, eu sempre brinco com os meus alunos, se a Terra é plana, larga o celular, porque onda não propaga em linha reta, onda propaga no movimento elíptico. Mas aí, é algo que vocês vão estudar lá no ensino médio, certo? Guarda aí os conhecimentos, que está tudo ligado. Não teria como existir essa tecnologia de eu estar aqui falando com vocês pela internet, pela televisão, se a Terra fosse plana. Isso só é possível pelo formato esférico do planeta Terra. E aí, sim, esse confronto de ideias lá no século XV, motivado na ideia do heliocentrismo, os navegadores europeus saíram rumo ao desconhecido e descobriram outros mundos. Foi acreditando que a Terra era redonda, que Pedro Álvares Cabral veio parar no Brasil. Mas aí já é uma outra história. Então, a ideia do geocentrismo foi por completo descartada nesse momento da história, quando o confronto dessas ideias, dessas novas formas de pensar, surgiram. Ou melhor, renasceram. aqui, a convergência, terraplanismo versus terra esférica, que é o que eu estava falando com vocês. No início, se pensava que a Terra era assim, é uma bola achona. E aqui está uma representação, inclusive, do século XVI, mostrando que a Terra era essa bola achona. Aí teve a navegação, a expansão marítima, um cabra lá chamado Fernão de Magalhães contornou a Terra e provou que não era achatado, que não existia a força do mundo porque ele fez o contorno do planeta e não caiu na força do mundo. Depois do Fernão de Magalhães, no século XVI, alguns séculos depois, em 1960, do século XX, um astronauta foi ao espaço, um cosmonauta russo que de lá do espaço disse uma frase célebre, a Terra é azul. E aí tirou essa fotografia que está aqui, do lado direito do vídeo de vocês, provando que a Terra é esférica. Então, gente, é maluquice falar que a Terra é plana, viu? Está falando bobagem. Esquece essa maluquice. A Terra é redonda, como vocês estão vendo aí na foto. E esse é um pensamento, é um conhecimento que já tem aí mais de mil anos de comprovação, inclusive com fotografia. Olha lá! Diante de tudo isso, que o renascimento cultural permitiu à humanidade consolidar em termos de produção do conhecimento, uma dica que eu dou para vocês é porque, assim, na atualidade, algumas pessoas voltaram a dizer que a Terra é plana. Isso é perigoso. E aí eu penso que vocês podem dialogar com o seu professor, com a sua professora de história, com seus colegas, sobre como a ciência, a arte, a cultura podem transformar uma sociedade. E uma dica, de repente, você pode sim debater com seus colegas esses dilemas do presente, porque, como eu falei, na atualidade, a racionalidade do conhecimento produzido pela humanidade vem sendo questionada. Todos esses saberes que eu fui trazendo aqui para vocês, tem gente que está dizendo que isso aqui é mentira. Com fotografia, tudo para provar. algumas pessoas voltaram a afirmar que a Terra é plana. De repente, o que vocês acham disso? Uma dica da pró de história que não é bom. Fica aí a dica das atividades, das reflexões. Como eu falei para vocês, esse ainda é um movimento de conhecimento que estamos produzindo. E vejo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. tudo aí.